Ai, ai, o senhor vai ter que sair de casa. Ah, dá. Eu vou dar um tempo. Você bate. O Freitas, mas o pessoal vai lá. Você tem que caminhar, só você. Ah, não. O Alex tá aqui, né? Mas seus amigos vão? Ah, vai. Vai também? Vai. Não vou. Nada mesmo, não vai de nada? Não vai de nada. Ah, não vai de nada. Só para agora. Ah? Ah, não vai. Vai dar lá mesmo. Opa. Ela foi no final Ela foi na noite Na noite Na noite Foi e ela falou que É Só que lá você O pouco aqui Ah, tem De água Não, não é barco Ah Ah Tem, foi Ah Ah, essa é de meia Que hora você vai Ah, lá? É Nossa, que isso Mas precisou uma duvala É duvala Até não sei se ele tava fora Colou Colou Olha O cara sabe que vai Isso É 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 Isso, 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 não Você não viu? Não sei Ou vai com trilha dentro? Ah, na terra Ah, vai com trilha na mata? Na mata Olha o pau aí Olha o pau aí Ah, fica o pau Correu não Ah, vai Mas vai ter de equipe? Tracks? Fala aí Uma parte Vai de equipe, ó Ah, vai de equipe, ó Alguém tá a favor É Oi, fala Oi 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 Oi